Fala galera, eu tô aqui com o Yoda, Jungle da Red. Então cara, vocês venceram, passearam pra cima da BG e o segundo jogo foi bem complicado, mas vocês controlaram os dois jogos. Você teve duas partidas, a gente pode botar até as suas duas melhores partidas na Jungle. Tem como você falar um pouquinho da partida, como foi a preparação, como tá sendo jogar com o Binso? Bom, a gente já vem evoluindo, antes do Binso chegar, acho que o pessoal viu, tava evidente. A gente ganhou da Penha, a gente ganhou da Kabum, mas a gente tava muito limitado ainda, muito pelo fato da gente ter o Aiel. A comunicação dele não era muito boa, a gente pro poder dele era fraco, ele não passava muita confiança pra gente. É difícil assim, dar esse track talk, mas era o que realmente tava acontecendo. A partir do momento que o Binso chegou, a nossa comunicação tava fluindo muito mais, a gente tinha segurança do que ele tava fazendo, ele passava segurança pra gente, então esse foi o fator principal pra eu, por exemplo, conseguir desenvolver um bom jogo na Jungle. Eu acho que sim, eu venho evoluindo bastante, mas pela entrada do Binso, eu acho que foi o fator principal da gente ter ganhado. Então, fácil assim, o primeiro jogo. E o segundo jogo, mesmo a gente dando alguns trozinhos ali, a gente conseguiu ganhar bem, tranquilo. Então, como é que tá sendo a comunicação com o Binso em inglês? O Dio te comentou agora que ficou até melhor, porque vocês só falam o necessário, né? Vocês só falam o que precisa de falar. Você acha que isso ajudou mesmo? Pensando por esse lado, sim. É, eu acho que é bem tranquilo. O único que não tem tanta fluência em inglês é o Brewster, mas ele faz um papel que ele escuta muito e fala menos, então isso não é problema algum. Eu acho que é mais eu e o Saci e o Judi que a gente consegue comunicar. A gente tem uma fluência boa, a gente consegue entender e falar bastante. E não só porque a gente tá falando inglês, mas é por causa do Binso. Ele passa muita calma pra gente, não tem aqueles gritos, sabe? Aquele negócio que fica desordenado, é um negócio bem tranquilo. Agora eu quero saber de você, como é que foi essa pressão durante todo esse split? Eu até comentei lá no meu artigo que você é um jogador que recebe muita pressão do Brasil inteiro. Tem gente que parece que fica torcendo pra você jogar mal. E enquanto tem uma galera que te apoia com unhas e dentes, né? Como que foi você com essa pressão? Você acha que agora a pressão diminui um pouquinho, dá uma aliviada? É 8,80, né? Ou gosta muito ou odeia. Pô, eu acho que não é nem só esse split, eu acho que é o split da CNB também. Então eu já tô há um ano nessa pressão, nessa sombra de cair, nessa sombra de Yoda é muito ruim, Yoda afunda qualquer time, ou Yoda é muito bom. Então é muito difícil. Eu acho que é muito mais fácil, não que seria tão fácil, mas é muito mais fácil você estar lá em cima e continuar se dedicando pra estar lá em cima. Eu acho muito mais difícil você estar lá embaixo, o pessoal te criticar, poucas pessoas te elogiarem e te apoiarem. E você ainda assim conseguir buscar forças não sei de onde e tentar subir, sabe? É muito mais difícil isso. E eu consegui passar por isso. Eu acho que eu tô sem dormir faz uns três vezes. Eu acho que hoje vai ser a primeira vez que eu vou conseguir deitar na cama e dormir umas dez horas aí. E sim, o peso das costas já acabou. O que vai acontecer depois eu não sei, mas a minha tarefa, pelo menos a tarefa de não cair, foi cumprida. Vocês ainda vão ter mais um jogo pra ter que se manter no CBLOL, que vai ser contra algum dos times da Challenger Series. E o nível dos times da Challenger Series é sempre bem abaixo do CBLOL. Como é que é? Vocês, infelizmente, vocês continuam assim, bem confiantes pra essa partida? É o Bincer que vai jogar? Como é que vai ser? Tá. Eu acho que o único time ali que daria algum problema pra gente seria a Brave, mas eles provavelmente vão subir em primeiro, então eles vão tomar a pagada da BG. Eu não tô subestimando os outros times do circuito, óbvio, mas eu acho que não vai ter nenhum problema. Não vai ser um jogo tão difícil, por exemplo, como foi contra a BG. É óbvio que a gente não vai deixar de treinar. O Bincer vai ter que voltar pra casa dele. Então a gente vai ter aí uma semana e meia de férias e depois disso a gente vai voltar a treinar, umas duas semanas antes do Relegation. Após o Relegation a gente não sabe o que vai acontecer porque ele tem escola, ele não sabe se ele pode trancar ou não. Então a gente tem que focar no Relegation agora e depois a gente vai ter tempo pra pensar o que a gente vai fazer com o time. Então, você teve uma melhora bem grande na Jungle durante esse split todo. Você pensa em voltar pro mid ou você curtiu jogar como jungler? Você ainda tem aquela vontadezinha de jogar como mid laner, né? Porque ter gold pra caramba, ter todo mundo ardando e te dando suporte. Mas como é que é? Você tá gostando de jogar Jungle? Cara, se for por gosto, por vontade, sim, eu prefiro muito demais jogar no mid. É a lane onde eu cresci, é a lane onde eu mais tenho informação, onde eu mais conheço. É a lane onde eu era mais feliz, jogando na League of Legends. A gente precisa falar agora se eu vou voltar ou não. A gente tudo depende de como vai ficar o time. Eu tenho o desejo em voltar, mas eu não sei se eu quero voltar agora, porque é agora que o time da Red tá se unindo dentro do jogo. Então, obviamente, eu não sei. Se você for pra perguntar se eu tenho vontade, eu tenho. Mas se eu vou voltar ou não, eu não sei. Então é isso aí, galera. Esse daí foi o Yoda. Acabou de vencer agora contra a BG. Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like aí. Se inscreva no canal e valeu! Obrigado, dá um beijo.